O tag ela tava aqui ó, quando eu desesperei, tava aqui na direita. Esse aqui foi o que matei também. Acho que é ele que tá correndo. Eu tava aqui ó. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho! Mano, essa foi a experiência mais insana que eu já tive em Tarko...